Em tempos em que o empreendedorismo está sendo incentivado para alavancar o crescimento econômico, saber como se posicionar para os próximos anos é uma preocupação de quem está na área. E esse tema foi discutido agora à tarde no Congresso das Cidades e o Tiago Mello acompanhou. Tiago. Um auditório Opala, na cidade empreendedora Espaço do Sebrae, a atração foi o professor e consultor José Mota. Ele veio trazendo a palestra Empreendedorismo no século XXI, uma jornada de liderança e propósito. Um recorte voltado para a educação. Qual é o problema que o senhor traz aqui, professor? Na verdade, como educador que sou há 25 anos, eu percebo que com o passar do tempo a escola ficou um pouco presa às práticas do passado e o mundo, a tecnologia, os alunos, as pessoas, elas estão ligadas muito à tecnologia, um bombardeio tecnológico diariamente e parece que esses dois ecossistemas não conversam. Eu acabei de voltar do Vale do Silício, uma aldeia de inovações, uma aldeia de ideias, e vi lá as coisas acontecerem muito rápido, no que se refere ao seguinte, como que a escola pode acelerar um aluno, plantar insights de competências socioemocionais, competências para um profissional do futuro, a fim de que ele realmente possa unir o que aprende na escola, o que acontece no mercado de trabalho, para que ele possa ter essa jornada, que ele seja um líder e que isso tenha um propósito na vida dele. Obrigado. Obrigado.